Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capeli. Olá, começando o nosso programa ao vivo aqui pela Vibe Mundial. Programa que acontece todas as quintas-feiras às 18h30. Eu transmito direto ao vivo da Vibe Mundial. Você quer falar comigo no ar? O telefone da Vibe Mundial é o 11-317-0221 e o 3262-4490. Estou também com você do Instagram, Val Capeli Metafísico, do Facebook. Olha só que gostoso. O nosso programa vai ao ar pelas redes sociais e também vai ao ar pela Vibe Mundial, que transmite com uma rádio aberta. Você que está no carro, você que está em todos os lugares e sintoniza a Vibe Mundial com o Val Capeli. Amanhã nós temos um podcast muito bacana, Toninho Nascimento, eu, Samira Chaim. Muito gostoso. Você que me acompanha pela Vibe Mundial e também pelas mídias sociais. Amanhã a gente divulga como você acessa. Bate-papo gostoso falando sobre esse clima, esse astral da pandemia, sobre a imunidade, sobre nossas atitudes. Realmente tem coisas muito bacanas. E amanhã também vou fazer aquela live naquela conexão terapêutica Brasil-Europa, eu com a Norma Aquaviva, da França até início. E eu daqui, a gente faz as lives sexta-feira agora. O que será depois da pandemia? Como vai ser depois da pandemia? Nós vamos pegar a sugestão sua pela mídia social e vamos falar a respeito. A Norma é uma psicóloga, assim como eu, e a gente tem essa visão holística, essa visão metafísica, para falar com você sobre esta conduta interior, essas atitudes. É muito gostoso o bate-papo. São as lives que a gente tem feito, divulgado. Você já nos segue pelo Instagram? Olha, vale a pena, viu? Já ativou o sininho lá do YouTube? Porque cada publicação que a gente faz, está lá o sininho. Já te avisa que tem novidades do Val Capeli. Olha lá o que será, um bom astral, boa cabeça, um bate-papo gostoso, para você realmente aprender a evoluir e se divertir. Gostou? Olha só. Aprender a evoluir e se divertir. Se eu não evoluir, pelo menos eu me divertir. Consciência de maneira mais serena, mais tranquila, mais leve. Só consigo interagir com você pelo telefone ao vivo. O 3171-0221. Não pela mídia social, porque não consigo integrar com você do Insta, do Face ao vivo. Mas com você que liga aqui no 32624490. Já temos alguém na linha. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, eu falo com quem? Com edessouza454. Edessouza? É, o do Instagram, meu Instagram. Ah, perfeito. Edessouza, olha só. Já veio com o endereço do Instagram. Então, tá vendo? Você é super atual. É maravilha, então, Edessouza. De aquário tem que ser. Claro, claro, meu querido. O que você traz para nós, Edessouza? O Valca. Então, eu fui no médico, eu estava com umas tonturas, assim, que dava de vez em quando. Quando eu fazia caminhada e tudo, umas tonturas, parecia que eu ia cair. O médico falou que não é nada. Eu queria saber, na região da metafísica, o que quer dizer essa tontura. Essa tontura, você começa a caminhar, você sente tontura, fica com crise, assim, e ele viu, não é labirintite, não é nada fisicamente. Não, pelo menos assim, mas ele não manda fazer exame de labirintite, não. Tá, maravilha. Olha, toda vez que você tem um sintoma, até bacana você falar isso, Ed, que a gente vai ao médico. Apareceu um sintoma, vai no médico, verifica se tem algum indício, porque o médico sempre tem uma visão, o que a gente vai ver, pressão, labirinto. Ou então, você, ao narrar o sintoma, ele diz, não, é nada, é uma questão sintomática, ocasional, eles chamam de agudo, aparece, e alguns até falam, é de fundo emocional, ok. Então, nesse aspecto físico, já, com essa contemplação da ciência, vamos à metafísica, Ed. Me diz uma coisa, o que te tira do eixo, alguma coisa que te descentra, hein? Que situação difícil que dá vontade, ó, botar embaixo do tapete, ou dar uma guinada, ou sair fora? Então, no momento, eu gosto de uma pessoa, vai fazer mais de dois anos, Valca, e essa situação me deixa muito, muito, muito bravo, porque eu não consigo não deixar de gostar dessa pessoa, mesmo que essa pessoa tenha sido meio sacana. Tá. É aquela pessoa que não merece ser gostada, é isso? Isso, bem assim mesmo. Perfeitamente. Então, ok, né? O nosso coração, ele é meio facinho, às vezes ele é meio vagabundinho, mas a gente bota a ordem na nossa casa, né? Então, Ed, é assim, olha só, de repente, veja, você tem um sentimento, mas você acaba fugindo ao sentimento. Então, a maneira como você está se movimentando nessa situação afetiva, e é claro, não vou me envolver, porque assim, a gente não pode escolher de quem gostar, mas a gente pode escolher com quem a gente vai estar, tá? Se a pessoa que nós gostamos não merece, não faz jus, ou realmente é uma encrenca muito grande, eu posso escolher, né? Colocar o meu coração em outra direção na minha vida, nas minhas coisas. Tem uma questão no Amor Sem Crise, que é um livro de minha autoria, que é assim, Ed, nós precisamos nos amar o suficiente para não meterem tanta encrenca, tá? Então, eu estou preservando o meu amor próprio, eu estou preservando a minha dignidade, eu estou preservando o meu respeito, porque não sei exatamente qual o aspecto, não vem ao caso, nem precisa nos contar, mas de alguma forma essa relação não vale a pena. E, às vezes, não é que não vale a pena, é que a pessoa não gosta, não tem recíproca, sei lá por que você gosta. É, é verdade. Então, nesse momento, Ed, você está com uma atitude de fuga, de negação, e é importante você ter consciência, eu gosto sim, o amor é bom, mas não dá para estabelecer uma convivência, não dá para eu nutrir com a presença, mas é bom amar, eu estou na vida e sou feliz por amar, por gostar, por ter afeto. E eu gosto da pessoa, também gosto de mim, e por gostar de mim, eu não vou me proporcionar esse risco, eu não vou passar por essa. Então, é uma coisa muito interessante, que quando vem o sintoma de tontura, é porque está tendo um desfoque, uma fuga. Eu me proíbo de amar, gente, não posso, não tem como. Então, essa emoção ou conduta proibitiva em relação à manifestação do sentimento, é colocar embaixo do tapete, é negar e é fugir. Tanto que o Ed colocou, na hora que ele sai para caminhar, na hora que ele sai para se movimentar. Então, é como se desfocasse, estivesse fugindo. E a tontura, metafisicamente, é fuga, é um desfoque. Então, ok, eu não vou alimentar o meu sentimento para não me machucar, mas eu me amo o suficiente para não me expor a essa situação, para que eu saia bem e saudável emocionalmente. Eu tenho o livro Amor Sem Crise, é fundamental esse trabalho, essa verdadeira obra de relacionamento. É possível amar sem ter crise. Ali tem os tipos de amor. Nós gostamos de pessoas, às vezes, com uma característica que se repete em várias relações, tá? No conflito de relacionamento, aliás, gente, a pandemia nos colocou perto de quem a gente ama, de quem a gente se relaciona, ou de quem a gente convive e tem muita divergência. Tá vendo a pandemia? Veio a resgatar um contato consigo mesmo, uma condição própria e o envolvimento com as pessoas próximas, tá? O que vale a pena, o que a gente tem de fatores em comum, as diferenças, quais dá para ser integrada, porque eu até hoje, junto ao Toninho Nascimento, no nosso podcast que a gente estava fazendo com a Samira Achaim também, eu dizia, é muito comum nos relacionamentos, a pessoa fala, tratam melhor os de fora do que o de dentro de casa. É uma pessoa melhor com os outros do que é com a gente. Tanto que, às vezes, a pessoa falava assim, eu preferia ser amigo porque ele trata os amigos dele super bem, mas comigo não é a mesma coisa. Até o filho fala, poxa, meu pai é mais legal com um menino estranho do que é comigo, ele é mais amigo dos meus primos do que de mim mesmo. Tem várias situações no relacionamento que nós vamos muito para fora. E esse movimento da pandemia, de voltar para dentro de casa, no entorno dos seus e também próximo a nós, nós começamos a elaborar um pouco esses conteúdos, porque a gente fica pagando mico para os outros e desvalorizando quem está perto e hoje nós temos quem? Só quem está perto. Um ano com quem está perto e eu não fico nem junto de quem, eu fico embasbacado, admiro, são de fora. Então, é ali. Na minha vida pessoal, eu, a Gleides, a Valéria. Nós três dentro de casa, ora assistindo série, ora eu atendendo a Gleides também, a Valéria fazendo faculdade. Naquela dinâmica, cada um num quarto fazendo uma atividade diferente, depois os três nas salas, dividindo o sentimento, compartilhando atividade, trocando e até dividindo tarefas, trocando informações, compartilhando um com o outro. Então, são conteúdos que a gente começa a desenvolver. E nessa relação que a gente estabelece com as pessoas mais próximas, a gente também começa a valorizar as pessoas mais próximas, a olhar mais para elas e a ver em nós as dificuldades que a gente tem. Às vezes, fomos movidos pela vida lá fora, corríamos atrás de resultado e nos tornamos uma pessoa objetiva, direto e, de repente, sufocamos as pessoas do lado, causamos tantos transtornos a elas. Agora é hora de parar e ouvir, de enxergar e de sentir. E quando você sente, é o que o Ed Santos falou. O Ed Santos, ele colocou assim, de repente, eu não posso gostar, me deixa dar o que eu sinto e não posso estar com ou me relacionar por algum motivo. E aí, realmente, a gente se depara que tem diferenças, que não permite convivências, que o sentimento existe, mas os caminhos são muito distantes. Aí nós fechamos os olhos, eu passei pela vida e pude gostar. Como é bom gostar. Mas encontrei na vida alguém que eu também gosto, que é de mim. Eu gosto de estar aqui. Eu vou tornar gostoso esse nosso bate-papo na rádio. Torne gostoso esse seu retorno pra casa. Você precisou sair, não deu pra manter o isolamento? Tá voltando ouvindo a vibe mundial no seu carro? Então, é gostoso curtir o seu carro, transitar pela cidade, chegar em casa, estar diante do computador. Olha, quanto sistema eletrônico eu tô na palma das suas mãos, viu, gente? Eu tô na palma da tua mão. É? Quem diria que eu ia estar na palma da tua mão, hein? Gente, um tempo atrás se dissesse isso, sabe que você pode me pegar na mão e me levar pra onde você for? Você pode estar comigo no metrô, você pode estar comigo no transporte qualquer, você pode estar comigo em todo lugar, sabe como? Aham! Entra no canal do YouTube, Valcapelli Metafísico, programa de quarta-feira, olha que delícia! Quarta-feira 22 de abril, Valcapelli na palma das tuas mãos. E rindo pra você ainda, hahaha! É melhor colocar o fone de ouvido, senão vai ficar espalhando o som por todo lugar, hahaha! Muito gostoso! Então, fique bem com você, torne esse momento da sua vida gostoso de estar com você. Sabe por que eu te falo pra fazer isso? Porque eu descobri uma coisa, já há muito tempo, ao longo da vida, de acordo com o que eu acredito, eu descobri uma coisa, vou dizer a você, pra sua surpresa, nós somos eternos! E Valcapelli, conta outra, isso eu já sei desde que eu acredito na espiritualidade. Então, nós somos eternos, ok! Você sabia disso, né? Mas você sabia que você vai ter que conviver com você a eternidade toda? Ai, que coisa! Jura, Valcapelli? É! A eternidade você com você, será que você se aguenta? Não, porque tem umas pessoas que já falaram que não aguenta você. Tem alguns que falaram, nossa, você chega perto, o tumulto tá feito, meu Deus do céu! Olha, tem pessoas que são tão difíceis, que eu falo, sabe por que eu sou feliz nesses momentos com você e com as nossas dificuldades? Eu sou feliz porque eu só passo algumas horas do dia com você, né? Ou alguns dias do seu lado, mas você é eterno e vai viver a eternidade dentro de você. Ai, gente, que maldade! Então, o que que acontece? A gente precisa ter uma auto-amizade, uma boa relação com a gente mesmo. E o rim é relacionamento. Eu estou falando aqui de todo esse universo de relacionamento. Falei do livro Amor Sem Crise, adquira esse livro, gente, vai lá na editora Videoconsciência, vai nas compras de livro pela internet, Amor Sem Crise e Valcapelli, a editora Videoconsciência. É um livro fininho, fácil, sabe por quê? Pra você não ter crise é fácil, mas pra descrever a crise é um compêndio. Como o amor e o relacionamento pode ser sem crise? Tá ali o livro pra você ler. Vale a pena. Amor na sua mais pura expressão, ciúmes, inveja, dificuldade com parceiro, paixão, ai, aquela paixonite, gente, amor pleno, tipos de amor. Nossa, cada tema legal, Valcapelli. Até o relacionamento virtual, que agora está em voga, né, gente? Como é que a gente se relaciona virtualmente? Tá vendo? As relações, né? Começaram tecendo, a gente tecia, né? Hoje não, já é por câmera. Antes era tecer com a pessoa, agora já é descer com ela no prédio, no elevador, onde você está no hall, no seu carro, tá lá ela com você, junto no seu carro, fazendo o percurso pela cidade, unindo tudo, essa rede da internet, de computadores e celulares, maravilhosa. Eu sou da época que assisti os Jacksons, assisti o Jackson, lembra aquele desenho Jackson? É, tudo igual, gente. Aquela faxineirinha assim, arrumando toda a casa, ele já tem um robozinho, é verdade, gente. É tudo de bom, ele liga na hora que você programa e ele sai assim na casa inteira, aspirando. Tá certo que ele é baixinho, dá até para o gato subir em cima e ficar passeando nele. Mas olha só, a gente tem robozinho limpando a casa, a gente tem essa coisa de falar com as pessoas com câmera na mão, que bom, né, gente? Então tá aí. E como nos relacionar virtualmente? Qual a vantagem e os problemas desse tipo de relação? Leia Amor Sem Crise, vale muito a pena. Relacionamento virtual, é uma maneira assim, muito moderna, atual e o que representa numa visão metafísica, na minha percepção de relacionamento. Eu tenho assim uma vasta experiência de relacionamento. Eu saí de casa com 14 anos e hoje com 57. Eu vivi sozinho, porque é diferente de você trocar de casa, sair de uma família e morar com outra. Eu fui viver sozinho, com amigos e então convivendo com pessoas que você conhece, de estranha, passa conhecida. De conhecida as dificuldades aparecem, os conflitos surgem. Então, essa minha trajetória de relacionamento é muito rica. Porque não é assim, ah, eu nasci com meus irmãos, depois vivi com meus primos, me casei, tive meus filhos e tenho meu grupo de amigos de algumas pessoas. Não, muita gente. Olha, eu nunca morei em pensão, mas as casas que a gente morava era assim, coração de mãe, sempre cabia mais alguém, sabe? Então, era aquele sobrado que a gente tinha como nossa casa mesmo e compartilhava ela com pessoas que a gente convidava, queria e se juntava a nós. Chegamos a morar, sei lá, em 8, 10 pessoas. Nossa, mas assim, não como hoje você tem pensão de 20 pessoas, você tem república, não é mais pensão república, ou locais que se reúnem, 20 pessoas estranhas e convivem ali. Muito comum entre os jovens, vão fazer cursinho num lugar, moram num determinado lugar, divide o apartamento com 3, 4, 6, depende do apartamento, 8, né? Mas é uma coisa diferente. Nós tínhamos uma casa e quem a gente convidava morava com a gente, quem a gente aceitava vinha lá. Um dava tal coisa, compartilhava com outra coisa, dividia tal tarefa, um rachava o aluguel, outro o condomínio, outro, né? De repente o mercado e aquela coisa de estabelecer relacionamento, mas de uma maneira não comercial, como hoje a gente compartilha carona, a gente compartilha casas, não, é realmente dividido e um compartilhado não comercial, integrado por um programa, por um aplicativo, mas é realmente convidado para fazer parte. Com isso, eu tive uma vasta experiência em relacionamento muito grande. E Amor Sem Crise é um dos livros que eu lancei já, tem muitos anos, trabalhamos até pouco ele, mais o Metafísica da Saúde, mas os livros, quando a pessoa lê, ela vai divulgando, vai conhecendo, nós fizemos uma contagem, estamos já em torno de 200 mil exemplares vendidos. Você sabe que 200 mil exemplares vendidos num livro num ano é best-sellers, mas o meu, na verdade, são todos os livros, ao longo de todos esses anos, vamos somar esse número realmente de pessoas que acessaram a informação. E Amor Sem Crise é um tema muito importante, porque a arte de se relacionar, de viver bem com o parceiro, de saber compartilhar, de compreender que o amor é um sentimento, o relacionamento é uma convivência estabelecida que a gente aprende a conviver, aprende realmente a dividir e a viver junto. Às vezes a gente até consegue se conviver com quem a gente nem gosta tanto, e às vezes nós não conseguimos nos afinar e conviver com quem a gente gosta muito. Isso tudo é a arte de se relacionar, porque sentimento é uma coisa, relacionamento é outro. Como assim, Val Capela? Agora você cindiu aí o processo que eu falei, é tudo junto, não, junto misturado, mas isso não significa que é tão integrado assim. A quem você ama é um sentimento natural por aquele ser, é uma qualidade que você expressa ou desperta do seu ser. E a convivência, que é nutrida, inclusive, pelo sentimento de amor, ou a convivência, ela desenvolve o amor. Uma série de filosofias e religiões, elas acabam estabelecendo vínculos estratégicos, pessoas que têm afinidades, aquela coisa, ah, casamento arranjado, imagina, já serviu, que coisa mais desumana. Não, nós aprendemos a gostar das pessoas. A gente tem afinidade na convivência, tem um perfil de grupos, de clãs que se unem, e realmente, aí as pessoas não se gostam, convivem, e passa a ser gostosa a convivência, e logo gosta de quem convive, e termina a vida amando quem escolheram para estar consigo. E nós, quando temos essa liberdade toda, vamos conviver com quem amamos, começamos a nos desentender, começamos a criar uma série de conflitos, aí vem os ciúmes, vem a inveja, vem essa neurose, usa o tipo de amor, a forma de você se relacionar, de você conviver, e cria todos aqueles fantasmas de perseguição, de traição, de dificuldade, né? Você tá vendo que a musiquinha, quando toca aí, é bacana, né? É, olha só. Essa não fazia parte, veio de algum dos celulares que tá transmitindo, né? Então, vamos ouvir a nossa gravação, assim, que vem aquela musiquinha gostosa. Mas, assim, o que é conviver, gente? É encontrar uma forma de se relacionar com as adversidades, inclusive. Tô falando com você do Instagram, de repente surge uma situação inusitada, sem problema, administramos isso, tiramos a musiquinha e continuamos transmitindo, tá vendo que delícia? Claro, eu tava falando de relacionamento, é fácil relacionar quando tudo tá redondinho. O difícil é lidar com as coisas que são diferentes, que têm novidades, que de repente surgem de maneira inesperada, né? Relaxa, viva bem, é isso que vale a pena. E olha, gente, na pandemia que a gente tá todo mundo perto, a gente reflete se realmente vale a pena a gente ficar tão irritado, tão indignado, tão desesperado, tão ansioso e deixar a vida passar, principalmente de apreciar quem está perto. Olha que experiência incrível, né? Então, fica aí a dica de relacionamento pra você, muito importante. Tá vendo? Não faça como muitos fazem, amar alguém e querer viver com quem se ama. E depois, não mudar certas coisas em si, não integrar a convivência, não saber se relacionar. E chega num momento da vida que não ama mais. Comecei o meu relacionamento amando e cheguei num ponto da minha vida que o amor foi embora. Tamanhas crises da convivência, do relacionamento. Muitas dessas crises estão dentro de nós. Estão na nossa cabeça, na nossa maneira de ser, porque eu vou falar uma coisa. Você pode mudar de muitos relacionamentos, mas você não mudar o jeito de você se relacionar. Se você levar a sua cabeça para os próximos relacionamentos, eu lamento informar que a sua vida amorosa vai ser um ciclo que se repete. Com um termina de um jeito, o próximo chega a ser pior, com outro a mesma coisa, e a síndrome Elizabeth Taylor, dez casamentos e mesmo assim a pessoa não aprende como integrar as diferenças na convivência. Aqueles sonhos que se deparam com realidades diferentes, com comportamentos, são planetas diferentes que se fundem num dia a dia e caminhando numa mesma direção. Amor Sem Crise acabou sendo o nosso bate-papo nessa live com você do Instagram, no nosso programa aqui no canal do YouTube também, e pela Vibe Mundial ao Vivo dessa quinta-feira, 22 de abril de 2021. Tá vendo? Dois, 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 tudo dois, tá vendo? É, olha aqui que gostoso, né? Tem vários dois aí mostrando que tudo em dois é mais difícil, mas é gostoso. Acrescentem muito. Bom, vou ficando por aqui. Na próxima semana sempre esse trabalho gostoso que a gente faz aqui ao vivo com você. Não vou estar ao vivo porque vou para Foz do Iguaçu fazer uma vivência nas cataratas e fazer o contato lá para poder levar o próximo grupo em outubro, agora deste ano. Vou eu, a Gleides, a Valéria, contato com a espiritualidade, com aquelas energias locais. Vamos fazer contato também com os receptivos, com os serviços, para aqui em outubro. Quando você for viajar com a gente para lá, você tenha o melhor daquele lugar. E o melhor daquele lugar é estar dentro de um hotel que fica dentro do Parque das Cataratas do Iguaçu, o único, para que às sete da manhã só nós estejamos lá nas cataratas. Depois que o parque fecha às quatro, cinco horas, já está entrando pouca gente. Agora com a pandemia, quando fecha às cinco não tem ninguém, somente nós que sentamos lá. Sabe aquela pontinha das cataratas do Iguaçu? A gente fica sentado lá ao entardecer, vendo o pôr do sol anoitecer. E à noite a gente volta lá para ver o arco-íris lunar. Programação sensacional, exclusiva, gente. Todo serviço é exclusivo, todo serviço é personalizado e, sobretudo, a gente pode viver momentos muito especiais. Será em outubro, mas pode acompanhar a gente pelas redes sociais que vamos postar o que estamos preparando para você que quer viajar com a gente em outubro para as cataratas do Iguaçu. Gente, fico por aqui. Um grande e carinhoso abraço. Super beijo na alma e é muito bom estar com você. E eu espero que você torne gostoso a convivência com quem está com você todo momento. Beijo na alma e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.